Eu tenho aqui comigo a dona Ana Maria. Dona Ana Maria é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Isso. E está aqui em Portugal conosco, aqui em Viseu. E a senhora me contava há pouco que a senhora tinha um caroço no seu seio, né? Direito, esquerdo? No esquerdo. Um caroço no seio esquerdo. Dona Ana Maria, que tamanho mais ou menos era esse caroço? Ah, mais ou menos o tamanho de uma azeitona. Tamanho de uma azeitona. Então era um caroço grande. Era. E isso causava dor? É, queimava e ardia. Aí eu fui na igreja primeiro, né? E o pastor me orientou a passar uma água do milagre. A gota dos milagres. No domingo nós introduzimos na garrafa com água a gota do milagre. E aí o pastor orientou a senhora a fazer uso dessa água. Fazer uso dessa água e passar no local. Aí fui fazer o exame. Cheguei lá, fiz o exame. E aí, quando foi no dia de pegar o resultado, pedi à médica para olhar. A médica falou que não tinha nada. Desapareceu o caroço? Desapareceu. Aquele caroço do tamanho de uma azeitona? Ele sumiu. A senhora passou a água do milagre? Milagre. A água consagrada aqui na igreja. E a senhora lavou o seu seio? Desapareceu o caroço? Desapareceu. Foi milagre? Nada, foi milagre. O Senhor Jesus lhe curou? O Senhor Jesus me curou. E a cada dia que passa, a senhora sente-se bem com Deus? Sinto bem com Deus. Tenho muita fé. A fé, nossa, é demais. Só ele mesmo. Só ele? Só ele. A senhora curada, então, de um caroço no seio. Na época, incomodava. A professora não podia encostar em algum lugar? Para dormir, era ruim? Era horrível. Queimava e ardia. Era uma sensação terrível. Acordava de madrugada. Eu achava que eu ia morrer naquele dia. Porque mora só eu e meu filho. Eu não contava para ele, para ele não ficar com a cabeça quente. Eu fiquei sufocada. Até o dia, eu me abri e fui fazer. A senhora não quis contar para o filho, para que não preocupasse o filho? Isso, porque qualquer coisinha ele preocupa. Porque uma senhora, uma mulher, com um caroço no seio, e ainda do tamanho de uma azeitona, é para preocupar qualquer filho. E a senhora não quis contar por opção sua, mas contou para Deus. Buscou em Deus, em oração, ungiu com a água dos milagres, desapareceu a esse caroço. Acabou. Não tenho mais nada, agradeço muito a Deus. E aí a senhora falou para o filho, então, depois que foi curado. Aí falei com ele, ele se surpreendeu, ele ficou assim, ó. E ele vai na igreja também, nossa. É muito milagre que Deus tem feito. Deus já me curou de infarte, eu já morri por dois minutos. Ele jogou água na minha boca, eu voltei à circa. Peraí, dona Ana, peraí. Então, quer dizer que a senhora esteve morta por dois minutos? Dois minutos, ele me deu a água, aí ele conversou com o Mestre Samuco, o Mestre Samuco, eu estava tendo um ataque fulminante. Era um ataque cardíaco. Ataque cardíaco. A senhora estava morrendo. Estava morrendo. Ele virou água todinha na minha boca. Água consagrada. Água consagrada. E a senhora está viva da Silva. Estou viva da Silva, estou aí. O coração está bom. Graças a Deus. Amém. Então, aí está o testemunho da dona Ana Maria, curada daquele caroço no seio, daquele problema cardíaco que quase levou à morte, e a água dos milagres foi essencial. O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra, eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. E ela bebeu desta água, chamada Jesus, foi curada, liberta. Participe você também de uma reunião na Igreja Universal. Milagres também vão acontecer na sua vida. Dona Ana Maria, obrigado pelo seu testemunho. De nada.